A cabeleireira Magda dos Santos explica como funciona o tratamento capilar, que promete trazer de volta os cachos. Colocaram o nome de desintoxicação capilar, que é onde vai desintoxicando e o cabelo vai ficando maleável e ele vai dando os cachos ou ondas, depende muito do grau de intoxicação que está o cabelo. Ele funciona como uma vassourinha, ele vai varrendo, varrendo, vai tirando a química lá de dentro, deixando o cabelo mais maleável e ele vai deixando as ondas bonitas e cacheadas. Não tem contraindicação não, então o que eu friso bem é sempre fazer teste. Tudo enquanto é química para gestante tem uma contraindicação, mas se for o caso a gente faz um teste, mediante a liberação do médico e tudo, a gente faz sim, mas contraindicação não tem. Durante 10 anos, a Márcia foi refém da escova progressiva. Como não queria mais agredir os cabelos, mas não tinha coragem de cortar, ela apostou na desintoxicação capilar e se dissatisfeita ao ter os cachos de volta. Estraguei meu cabelo de tanta progressiva, de tanta química. Aí eu só ficava com ele de rabo, de cavalo e de coque e de 6 meses para cá ela conseguiu cachear minha raiz de novo, coisa que eu achei milagre porque eu achava que nunca mais ia conseguir recuperar ele. E dentro de 6 meses para cá eu já voltei com meu cabelo cacheado, praticamente todo. Desde adolescente, a Ingrid sofria ao cuidar dos cabelos cacheados. Há 6 meses, ela decidiu abandonar de vez a escova progressiva. A alternativa encontrada por ela foi a desintoxicação. Essa foi a segunda vez que ela faz o tratamento e explica como ter lidado com os cabelos cacheados. Eu tenho mais liberdade, eu posso fazer qualquer coisa no meu cabelo, eu posso usar ele tanto cacheado, tanto liso, não preciso de molhar ele todo dia, posso usar ele preso, solto. Não tenho aquela preocupação de ter que ficar sempre secando o cabelo para poder ter que sair. Resolvi assumir o meu DNA mesmo, que é o meu cabelo natural, do jeito que é. O tratamento funciona por etapas. O profissional aplica um produto que garante o resultado da desintoxicação. Em seguida, enrola os fios com o bigodinho. A cabeleireira deve deixar o produto agir por alguns minutos. Após o tempo de ação do produto, a profissional lava o cabelo para retirar tudo. E finaliza a desintoxicação. Agora pronta, a Ingrid confere o resultado.